E aí galera, com a TV 4, chamamos aqui com o Olivier, o cara responsável pelo Ox, que agora já deu uma juntada aí, fez uma junção, ele vai explicar um pouco sobre essa junção do Revolução MMA com o Ox, que agora ficou Ox Revolution, que vai fazer aí tremer a estrutura com o card que vocês... Então, rapaz, tem uma surpresa pra mim, uma surpresa, não sei se vai ser pra vocês, toma de bola, vou dar a palavra pra ele, quero saber, óbvio, o que é que tu tá esperando desse evento aí, né? Boa tarde, galera, já eu preciso de ficar um forteio, me juntei com o Levo Lúcio, pra fazer vlogs com o Lúcio, porque já nasceu com uma história de amizade entre o dono do Ox, que sou, que não mora, eu, e nós somos dois pessoas profissionais muito sérios, muito rigorosos no trabalho, e a gente decidiu se juntar pra fazer um grande evento no Estado do Ceará, pra ser um grande evento com o Lúcio também. O evento Ox Revolution vai acontecer o 10 de abril em Fortaleza, no gimnásio Pablo Sarantá, a partir das 18, eu acho que as primeiras lutas vão começar às 19, no Rio de Janeiro. É um cardo completamente diferente do outro card, porque a gente conseguiu reunir 16 de times do Brasil Inter, com a luta principal Andrezinho, com o Argentino Donal, que é uma cantina que vem do Porto, e tem outras lutas que vão chegar à adrenalina, como uma luta com o JV, contra o Jameyoti, Silveira, Silveira, uma luta também entre o Issa, que tem uma luta que vai ser um homenagem ao Juca, então... São dois top do MMA aí, a galera já queria ver essa luta há muito tempo aí, há muito tempo... É, na rede social contágio. Meu Deus, esse negócio não sei o que vai sair, né? Eu espero que já na peijada, a gente fica calma, entendeu? Difícil. Não vou aceitar a briga, mas na peijada. E tudo vai ser resolvido muito bom, entendeu? Arlen Banks vai lutar contra a Caverna também. Uma luta muito, muito esperada. E o Maurílio Toro. Toro vai lutar? Toro vai lutar com o Thiago Luguda. E Arlen Banks também, a eliminação do ano passado. Ah, uma luta muito interessante. Vai ser a luta entre Rosi Duarte e Uga Uga. A Uga Uga. Outra luta que tem que acontecer. Luta urgente porque a galera também quer ver aí. Porque tem como a condição dessa luta ser top. Exatamente. Estou treinando. Estou muito ansioso para chegar lá desde abril. Bom, as novidades vão ter o DJ para as lutas. Vai ter chama fria. Para dar um acento um pouco americano. Acho que ele é muito americano. Vai parecer muito também com aquele antigo Pride, né? As coisas do Pride. Para trazer aquela alegria do Pride. Eu quero que essa evolução seja um pouco inspirada pelo Pride. A presença do Mario Yamazaki, que é um amigo também. Ah, uma informação interessante. Nós vamos oferecer para um público saarese. Dois atletas. De Atenilho, de Atenilho, de Lyotumashida. Ou então o americano de Frank Mir. Ou Frank Mir ou então o Lyotumashida. Pode ser que cheguem de presente no Obitágono também. Exatamente. Um dos dois vai estar presente. Então galera que curte o Karate. Os Karatecas de plantão que deixam de ir para a MMA. Aproveita para dar uma conferida aí para o The Dragon. Ou então o Frank Mir. Que pode vir aí também. É uma pedreira. É uma história. E o Lyotumashida é muito querido aqui. Muito querido para as meninas também. Tem fã clube e tudo, né? Exatamente. Tem fã clube. Mas tem também o Himboy. Que vai anunciar os rounds. Para deixar a luta feminina. Vai ter um garotão. Vai ter um garotão. Aí para as garotas aí ó. Que estavam chorando. Pedindo para votar. Fiquei dizendo. Não. Só bota mulher. Só bota mulher. Vai ter um garotão bombado lá para você. É. Acho que vai ser uma peste mesmo. Outro choque também. Fabio Taboza. Fabio Taboza. Conta Conjac. Ele também é maravilhoso. Então o Jaque vai lutar numa revolução. Então. Fabio Taboza que é pedreira. Conjac já vem de vitória aí. Defender o cinturão do Limão Park. Que vai estar. E tem para o público. E eu sei que ele é muito grande. Que tem um... Um afeição particular para Danilo Mota. Que se machucou o óxido. No ano passado. O Danilo Mota volta a lutar. Desde abril. No óxido. O Danilo Mota. Quebrou a canela no último evento. Fratura exposta. Vai voltar a lutar. E já está voltando a lutar. No óxido. Novamente. Top. Então. Quero ver todo mundo lá. Vai ser top. Ok. Bom. Eu convido todo mundo a participar. Para assistir. No ano passado. No ano passado. No ano passado. E eu acho que nós vamos ver breve. Prêmio. Galera. Boa TV Fight. Nós estamos aqui para ver. E conferir. O que vai ser desse evento. Danilo Mota. Maria Masaki. Mais uma vez. O arco do coraçãozinho. Do Brasil. Do UFC. Vai estar presente. E um dos dois lutadores do UFC. Ou o Machida. O Machida vai estar lutando agora. Sábado agora. O Machida vai estar lutando. Então pode ser. Vamos torcer. Aproveitar para torcer pelo Machida. E outro Machida. E ver se. É. Consegue trazer o Machida. Ou o. Frontlier. 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 Mas pode ser que chegue aqui no Brasil também. Chegue aqui em Fortaleza. Para conferir. O Revolução. Ok. Ox. Revolución. Daquele mesmo jeito que vocês já sabem. Bem descontraído. Quero agradecer. Já. Desde já. Parece que todo mundo está assistindo esse vídeo aí. Nesse evento. Que vai ser. Top. Creio eu. Que pode ser um dos maiores eventos que já teve dentro do estado. Tomara que eu não esteja queimando minha língua. Vocês sabem como é que eu sou. Fala amigo. Um dos maiores eventos. Vamos lá. Conferir. Quero ver todo mundo presente lá. A galera da TV Fight. A galera do Facebook. O Lutador de Fortaleza. Reunido nessa grande festa. Vai ser uma grande festa. Pelo que eu estou vendo. Vai ser uma grande festa. E no decorrer da semana e do mês. Eu trago mais notícia para vocês. Valeu. E eu quero agradecer aqui ao Oliver mais uma vez. Obrigado Oliver. Obrigado. Carapaz. Tchau. Tchau.